Abertura 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 Amorista, exuberante futebol, muda por tudo que já faça chuva ou faça sol. O teu passado, a tua história, deixam seus atletas a correr da luz de glória. No teu presente és papel, és a fita azul em rubro verde do Brasil. Tens a façanha, bola no pé, massa em perigo, é grito de olé. Tens a façanha, bola no pé, massa em perigo, é grito de olé. No teu prateu, a galerdia, em Uri, com ursa, juventude, noite e dia. E o seu lema é não desista, mas griosa, a portuguesa santista. E o seu lema é não desista, mas griosa, a portuguesa santista. E o seu lemao. O seu lemao. Abertura